Ah mano, mal filho da puta esse cara que tá comigo no ar. Foto três só, foto quatro agora. Eita, desgrama! Nossa, o Ranger tá fudido. Faca Ranger, faca, faca! Ah, inspirava os caras vindo. Ah mano, quem tava comigo era um filho da puta, me beitou. É o Kong. Ô, fica os cinco dentro do palácio ali, bora, escondidinho, pra tentar pegar ele na faca. Fica geral escondido ali, foda-se. Ah, eu vou rolando, hein. Não, fica todo mundo escondido ali, escondido, sem dar cara, espera ficar da cara. Não vai ficar... É, não vai ficar dois três. Tipo assim, sem querer zoar velho, tipo assim. Esconde, esconde. Pode pular o arrombado. Ah, não mora. Fica escondido, mano. Tudo foi plantado. Vou ficar aqui. Cara vindo, mata uma faca. Aí, deu. Fechou, 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 fechou. O cara me beitando. Já o trouxa morrei primeiro. Ai! Tá todo mundo aqui. Não, não consegui tocar o papacarim do lado. Meu jogo. Ó, meu jogo cresceu. Fechou! O Ranger, velho, foi humilhado, velho. Ó, meu jogo cresceu, velho. Eu não vou sair daqui. Fechou, fechou, fechou aí, rapaziada. Tá cagando aí. Ui, que tiro! Tomou a na cara! Que isso? Eu tô lagado, já falei. Garei. O cara ali foi um milhado, mano. O cara... Aí, mano, ó. Aqui não deu bom. Entendi, era eco né, mas o Black comprou e sim. Tudo bem. Eu entendi. Vai lá, ó. Viu, viu, viu! Shhh, shhh, shhh. Ai, carai! Help! Tomou o HL de cima, 58, 58. tem um escuro bugou bugou 3 e 3 tem um casamento 2 e 1 meio bugou olha aí e o meu brilho começou a andar sozinha porra eu vou ficar escondido ali no no quadrado foi escuro em feche está achando bem eu acho eles estão no... cala a boca não tem banho não filho daí está miadão ai gg só marca os pontos ai marca que está com 4 mil e 1 meio não é gg que marca fio roxa roxa então eu tenho certeza que é a primeira que vai morrer tenham estou na deira na casinha Ela morreu um por um, só pra ficar vivo e entregar Ah, tava cego Mano Eu vou ficar aqui escondido, pera aí Um minuto, eu quero fazer Eu vou matar ele na faca, pode notar, pode notar Eu vou matar ele na faca, se esconde Se esconde, se esconde Se esconde Se esconde Ele tem a medalha virada, Fih, vai Eu tô escutando, se esconde só, só se esconde Eu vou te avisar onde ele tá Paca a HE, cong, pelo amor de Deus, velho Dá a cara não, cong Tu vai morrer, velho Eu vou entregar Se tu der a cara Cong Cong táticas Mano Brincar não, Dudu Mano, se tu entregar, tu vai ver, eu expulsar Ele vai entrar no preparo Ah, se você ficar falando Nossa, que sortudo É só eu ficar escondido, velho Eu não explotei em nenhum momento Alguém tá me ouvindo aí? Tão, velho Caralho, mano O maluco só cai, velho O maluco não joga, mano Se foder Internet aqui na minha voz é ruim demais Ah, é o caralho Ah, mano, ah, vai se foder Nossa senhora Morri Olha lá, mano Eu não vou jogar mais não, velho O maluco não morre, velho 7 e 5 Ele tem arrombado Pô, pode expulsar se o maluco não consegue entrar, mano Boa, daí vai perder menos pontos, mano Calma aí, mano Eu vou entrar O maluco não consegue entrar, não Calma aí, velho Pra que isso, mano Conde avançando ali Morrendo pro cardeal Ah, Wi-Fi da vizinha Tá uma bagunça, tá uma bagunça Ninguém não quer jogar, não Pronto Aqui o Wi-Fi da vizinha O cara do palácio tá muito meado, mano De novo esse negócio do Wi-Fi da vizinha, ô Lucas, bem Pega doido Rua, 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 de alp Cara de alp Tá com a... Tá, 7 a 1 Nossa Minha 57 Não mole Tem aí, não vai virar, confia Tô entrando, tô entrando Bugou, bugou Já sabe, já sabe, né, ô Conte Fica dentro do clã escondido Fica dentro do clã escondido Tá cagando a casa Meu Deus, entra nessa porra E aí, porra Ih, que cagão, ué É óbvio, o maluco me viu dando tiro Ele ia voltar pra repicar de alto Comigo, hein Salvação chegou Chegou 1,5 em vez Deixo Não vai vir, compra o smoke aí, ó Gigi Eu não mando nem limpo Eu vou explorar Faca Eu vou entrando no sacada Fica dentro do clã escondido Fica dentro do clã escondido Oi, oi, oi Sério, isso não sai nem da base Fica dentro do clã o quadrado e defusão meu Deus do céu Nossa que 56 velho mano não dá cara do casinha velho fica escondido só mano assim era era por dia eu ter ficado o casinha nossa canhama ainda relaxa mano o casinha só se esconde eu tô escutando se o cara vai clicar se não vai aí eu vi não trabalha aí vai dois pilar lá mano daquele jeito lá um MF rua deixa que eu vou pilar ó escuro tá meado nossa eu vou morrer de diga o peixe lagado e aí 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 olha isso mano que mentira velho boludo filha da puta e aí e se foda não o que eu vou para casinha me esconder ficar suado a não 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 esquece eu não posso ser feliz na minha vida não só não é nenhum mas não é nenhum cara caralho como tu pegou legente desse o pop-champio mano de ser humano caralho mano se sou para o de jogar mano eu parei eu fiquei três meses e aí e aí e aí e aí e aí o que escada olha mano Eu não A bomba foi plantada. Ah, não deve ser pronta. Boa tarde. Cadê o Cristian? Tá jogando não? É, acho que você já... Pomba. Porra, é só pomba. Foge, pomba. Não parou pra recarregar. Tão 97. Dá nem tempo de difusão. Dá, cara, hein? Bombs bem difusos. É, ele negou que ele ficou 97. Vamos em uma... Vamos lá, mano. Tá, ainda tá ficando só 1 na hora. Tá, então. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer uma smoke aqui lá no zinho. Eita filha! Tomei até fiz lá, mano. Ah, vai tomar no cu de essa mura. É uma carta de doce palácio, mano. É, na moral. Ajuda o cara lá, Kong. Se, se, se puder, né? Só caguei lá, Breck. Fica da puta. Tá, zaga aqui. Tá moiado, Kong. Tá os três aí, mano. Palácio. E agora roda, agora roda. E esse é o meu card? Não, vai os dois sem ser quatro. Vai, vai, os seus inútil. O cara é burro, mano. É o GL, é o GL. Chocoso. Meu Deus. Faz alguém no meio do bomb. Não assim, não! Tá aqui, mano. Meu Deus do céu. Bugou o meu root, mano. Que que aconteceu, cara? Não, eu pensei que eles tivessem se matado lá ainda. Do nada. Mano, do nada, véi. Bugou e eu pulei, mano. Mano, os caras davam lá embaixo, véi. Até os caras subir, tu entrou em choque, mano. Não, os caras nem subiram ainda. Olha os caras de doze, mano. Eu vou puxar doze. Ah, que se foda. Eu vou puxar doze. Tá porra, mano. Vai ter um cara muito lagado já. Caralho. Nossa, mentira. Caralho. Tô... 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 Caralho. Tô muito lagado. Ah, mano. Eu vou puxar doze. Eu vou puxar doze. Foda-se. Mas a internet da vizinha tá dando bom, véi. Trabalha aí, trabalha aí. Até nós virar. Trabalhar. Trabalhei o dia inteiro. Trabalhava no pau. Entendendo. Sim. Boca escada. Entrei no bolo. Visão. Escuro, 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 escuro. Tô até fechado. Vamos tomar conta. Olha! A minha cabeça do meu ovo, meu filho. É. O que ele vai pra rua, eu acho. Procura um vagabundo aí. Ah, eu vou de doze pra cima dele. Peraí. Ah. Eu falei. Se eu puxasse doze, eu ia entrar aqui meio louco. Hehehe. Vendeu a Black Windows? Ou vai jogar? Um Windows. Faz ando, hein? Black Windows 8. Windows. Faz tempo que eu vendi, hein? Mano do céu. Olha aqui o outro que eu vou tomar no meio. Olha aqui, papai. Não vai arado, não vai arado. Cira da puta. Boa, já vai entrando, já vai... Eita, pega. Já vai entrando, já vai entrando. Ah, caralho. Quem tá no ar aqui comigo? Deixou o cara passar piso. Eu. Tá, mano. O cara não passou piso aí. Ele tava no palácio. Ele é bomb, velho. Ele é bomb, mano. Me ajuda. Pode plantar. Tá no ar. Tá no ar. Ah, pra que você se agachou, velho? Um de três dedos. Um de três dedos. Cinco. Ah. What the fuck, mano? Hehehehe. Tu... Vai acabar o round mesmo? Tu vai morrer pra ele, pomba. Puta que pariu. Relaxa. Tu garante. Perdi esse áudio, eu vou ficar puto, hein? Defusão. Defusão, defusão. Defusão, defusão. Vou cagar muito esse Robocop, mano. Bicho do mato. Ah, tem o Xan de 12 também. Ah, eu também. Tem o Xan de 12. Tá dando mal bom, mano. Tu cara não segura, não. Pô, é melhor a gente ir A ou B. Tô manjado já. Vamos só tentar mais uma no B, mano. Deu certo. Não, não vai nessa aí que, velho, velho. Vai... Cara, tá de 12 palácios. É, filho. Cuidado. Tá toda hora ali esse macaco. Saiu do B, velho. Eu já tava aqui, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai. Caraca, tá aí, mano. Ele roxou, velho. Que cara cair man, ele roxou, velho. Tá trolando. Mas claro que o cara roxou. Cala a boca, velho. Cala a boca, velho. Cala a boca, mano. Não sei, tá ficando discutável Vai pro corredor, vai pro corredor Vai pro corredor, calma Ele tava a piso, né? Taca aí pra ver Tá debaixo do palácio Tá aqui, tá aqui, tá aqui Mano, olha o que ele botou no chat Nossa, meu pai amado Ele tinha botado aquela hora Nossa, a maldição Fiquei com uma bala Fiquei com um casinha Fiquei com um casinha Calma, calma, calma Volta em mim Volta em mim Volta em mim Volta em mim Fiquei com um casinha Tô cego Eu tô plantando Dá cover pra plantar, caralho O cara vai brilhar Fiz três Fiz três, cai de faca Nossa, quatro Faz quatro caras Não ruxa, véi Não ruxa Vai todo mundo morrer pra ponteira Prefari Ah, se eu não matasse Matasse quatro nessa, né Ninguém ganhava Nossa, mas ganhei um ponto pra caralho Tinha gol de três aqui Nossa, é trinta Tá Ah, pera Caralho Dois, quatro, cinco Quem falou pra render? Quem falou pra render? Esse tal de Robocop, hein? Que? Então, tu falou lá que sua conta, tipo Foi escamada lá Mas tu conseguiu recuperar ela Não conseguiu? Consegui, mas, tipo Desanimei de jogar nela Nem tô jogando Mas, tipo Lá ainda tem, né Aquela Blatterfly lá Não conseguiu